Êxodo capítulo 3, versículo 15 E Deus disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente e este é o meu memorial de geração em geração. Amém?